Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo hoje eu vou mostrar três situações que apareciam no anime. Um anime muito bom de luta é o Garumden, o lobo solitário. Tem muita cena de luta, é um anime de luta, mas tem muita cena que é voltada pro jiu-jitsu, certo? Essa primeira aqui, o cara tá na montada, ó, certo? O cara tá na montada, ó. Aí o cara de baixo tá descendendo aqui. Tem um certo momento que o cara joga o som muito pra trás, ele vai bater aqui, ó. O cara bata aqui, ó, o cara sai, vem aqui, e daqui já mete um triângulo, certo? Aí o próximo cara, fica passado aqui, ó. Aí daqui ele já encaixa uma Kimura, finaliza. Então pessoal, essa é a primeira cena, certo? Que é até numa luta entre o Fujimaki e o José, que é o protagonista. E o José é meio que um cara que enfrenta ele, certo? Então, essa é a primeira que eu mostrei agora. Essa segunda é o Arminlock Plador. O cara tá aqui, ó. É também nessa primeira luta entre o José e o Fujimaki, o protagonista da série. Eles estão duelando pra lá. Só que nessa situação, quem aplica o Arminlock é o José, não é o protagonista. O protagonista leva o golpe. Então ele tá aqui, ó. Saindo certinho, pega o braço, ó. Trava aqui, faz um puninho. Já cai. O Arminlock encaixado. Só que lá no anime, o cara consegue, o cara consegue defender. Aí ele não consegue esticar. Mas se for uma situação real, se ele conseguir se tirar, estoura, vai finalizar. Nessa última, é também numa cena lá que o Fujimaki tá lutando contra um vilão lá. Eu não sei onde, eu tô botando aqui o nome dele. Eu não esqueci. Mas, ó. Acho que é o Leg, alguma coisa. Ele tá aqui na montada, ó. Tá aqui na montada. Mesmo comecinho do primeiro. Ele fica entravando aqui. Ele faz a... Puxa no quadril. Aí daqui, ele fica o tirando. Aí daqui é o trânsito normal. Pega aqui, fecha. Finaliza. Valeu.